Fala galera, fala pessoal, Ricardo Souza, pessoal, vamos aí fazer um vídeo, isso aqui foi a pedidos, esclareci algumas dúvidas aí, tá? Isso aqui, pessoal, essas mudas aqui, são aquelas sementes que eu ganhei, que vieram em São Paulo. Felizmente, a germinação não tá muito legal não, porque é muita chuva, tá chupando bastante aqui e quando tá chuvoso assim, não é muito legal não pra se tá fazendo germinação, aqui tem uns outros aqui, esse balde maior tem mais ali, aqui do outro lá, aqui são as que já vão, tô preparando aqui já pra tá levando ali lá pro sítio, pra semana que vem, eu acho que sexta-feira ou sábado eu tô viajando de novo lá pra levar algumas coisas aí, esse aqui vai ajudar, né? Aqui tem os abacates aqui, ó, os abacates também, esse abacate que vinha do lado de São Paulo, tão germinando já, tá? Aqui ó, isso aqui não tá, não tá avançado igual essas outras não, mas aqui também tem umas pitaia aqui, aqui também tem mais algumas, tá aí o cantinho, aqui são pitaia, até moia e romã, a com as romãs já tão bem adiantada, bom, mas o, o, aqui eu também pus umas, umas pitaia aqui também por aqui, porque foi muito cimento, a pitaia por cimento eu tô só espalhando ela, pra ver se eu consigo aí pelo menos umas 30, 20, 30 unidades, nunca produzi, né? Não sei nem como se germinar ela bem, mas tô tentando aqui, ó, a princípio tá dando certo, se pelo menos pegar uns 20 pra pra mim já um lado, bom, é, a princípio, esse vídeo aqui é pra esclarecer umas dúvidas aí, tá? É, algumas pessoas falam dos enraizadores aí, que, que tá, tá, fazendo as estaquias e, ou tá secando, tá, tá secando todas, ou, às vezes, chega a brotar, que é o caso aqui, ó, tá, a brotar aqui, tá, saindo dos brotinhos, ó, tá, e, ou enraizar, e venha morrer depois, aí, eu achava que, que era porque a planta, ela, ela, ela não tinha pego, ou sei lá, mas aí, eu testando aqui, fazendo alguns testes aqui, e fazendo outros lá no sítio, eu cheguei à conclusão, que o que tá realmente matando, aqui não tá, não tá, não tá fazendo a pega das minhas estaquias, e das suas aí, um, 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 porque tem pessoas que fazem isto aqui, tem um, tem uma resposta aí, tem até uns amigos meus de, de 80, rapaz, de 70, 80% aí de pega, e a minha aqui só tem 30, 40%, no máximo, às vezes, né, às vezes, não chega nem a isso, e, ela não vem a, a, a brotar, a, muitas vezes, nem em raíza, aí, eu fazendo alguns testes aqui, e, lá no sítio, eu descobri que, o que realmente, tá, tá, tá fazendo, que a sua está aqui, não dê certo, é, é a água da torneira, tá, é a água da torneira aqui, ó, você, tá pondo, aqui, na areia lavada, ou no seu substrato aí, é, é, a água, a água da torneira, algumas cidades tinham um teor de cloro bem elevado, diferentemente de outras cidades aí de interior, que, que o teor de cloro é bem baixo, o azeite nem tem cloro, tem algumas perfeituras aí, nem põem cloro na água, né, para economizar, sei lá, por isso que, algumas estaquias aí, estão dando certo, mas, como foi que eu cheguei a essa conclusão? Eu vi um vídeo aí, de um, de um, de um casal, tava, ele tava postando aí, que ele foi, ele faz estaquia, tem que ter uma chácara, e, a, as estaquias dele, tava, não tava nascendo, e, lá no sítio, tava nascendo, da mesma árvore, e, sendo que, na cidade, não tava nascendo, e, eles ficaram, procurando, uma, uma resposta, aí, foi que, que, chegaram, uma conclusão, que, que, era, a, a, a água da torneira, o cloro que tava, e, aqui, aí, ele trouxe, a, ele trouxe a água do, do poço lá, da, da chácara, e, fez, aí, o teste em casa, e, realmente, que, era, a água da torneira, eu, em alguns vídeos, aí, eu, ensinando, a, 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 vocês, aí, a, tá fazendo, é, é, enraizadores, naturais, feito de feijão, de tiririca, até, da batata, aqui, eu, até, tá, fazendo, um outro vídeo, aí, da batata, aqui, no outro, que eu fiz, foi, foi, rápido, fazer, um, mais, mas, bem elaborado, é, então, eu, fui fazer o teste, eu, fui, por ser, de, doar, eu, vocês viram, aí, no outro vídeo, aí, eu, eu, tenho esse forte, aqui, de um litro, e, eu, ganhei um, menor, de 60 ml, e, eu, tive, levando ele pra lá, e, rapaz, e, eu, peguei lá, a areia, a areia lá, lavada, coloquei lá, uns galhos, de, 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 tangerina, de, de, laranja, de, de, meu Deus, é, araçá, é, e, acerola, meu irmão ficou olhando lá, eu, 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 voltei, ele, 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 veio comigo, e, 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 ele, retornou pra lá, tá, ele, retornou, aí, ele, mandou as fotos pra mim, ele, pegou todos, tá, é, engraçado, que, aqui, pra, pra, brotar, demora, demora bastante, aqui, em média, 15, a 20 dias, lá, no meio de uma semana, já começou a, 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 brotar, lá, a gente usa água, do que, da Nascente, da Nascente, lá, não tem cloro, nenhum, tá, vir diretamente no chão, tá, então, pessoal, se, o, o, o seu, está aqui, ele, está dando certo, você, tá usando água da torneira, deixa de estar usando, tá, o que é que você faz aqui, essa água aqui, é da chuva, tá, o Capitela, daqui de cima, tá, aqui, ó, é aquela bicrelzinha ali, então, aqui, eu, tô, como, tem, tem uma caixa da água aqui embaixo aqui mas a água é da rua ela tem cloro e a taxa de cloro aqui é muito alta por mais que eu coloque a água eu estava ensinando a vocês a deixar até alguns perguntas que fizeram para deixar a água dormir durante 12 horas para evaporar o cloro que isso aí também é fato eu vi em nenhum site sair mas eu acho na minha opinião pessoal que o tempo é muito curto para essa água para o cloro evaporar dessa água eu acho porque se não se está matando aqui a estaca porque a do a o a taxa de cloro é muito alta ainda e requer muito mais tempo para estar evaporando o cloro o que eu digo a vocês eu indico vocês a usar água da chuva ou de algum poço se tiverem não indico você já usando água de garrafão porque alguns garrafões aí só não sei que seja de fonte de fonte mesmo porque alguns se for essas águas mineralizadas aí contém essas minerais vai dar no mesmo que vai conter produtos químicos aí não vai dar certo tem que identificar bem se é mineralizada ou mineral e é isso aí pessoal vocês têm bastante cuidado mas está aqui de vocês possivelmente você está fazendo tudo certinho tem tudo para dar certo a sua está aqui e ela pode chegar até a brotar aqui mas infelizmente não vai para frente porque o cloro vai estar matando a água a planta vai estar absorvendo água e o cloro vai estar impedindo aí que sua planta vá em frente e vá brotar aliás pode até chegar a brotar ela vai enraizar tá que a quando a raiz ela precisa de bastante vitaminas de nutrientes né para estar para estar nascendo raiz principalmente na hora que ela vai soltar raiz e aí você vai entrar com o enraizador né aí você põe o enraizador misturado com cloro aí vai 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 até afetar a composição química do seu enraizador independente do que seja desculpa aí que eu tô meio adumentado aqui tá uma epidemia de dengue aqui na nada independente do que seja pode ser qualquer um com pó ou forte qualquer um aí você vai estar certo vai tá vai tá dando errado aí passa o começo aí se você tá fazendo tá secando aqui ó não tá dando certo aí certeza absoluta que é o cloro tá se você fez todo o procedimento certinho cortou e não tá indo em frente pode ter certeza que manda acontecer de examinões aí meus amigos do canal tá que é o cloro que tá matando a sua estaquia não tá indo em frente faça o teste aí faça o que eu disse aproveitar o tempo tá chuvoso aí com um balde aí possivelmente um balde grande de 20 litros um balde assim 20 litros põe aí depois que você juntar captar aquela água da chuva você coloca em garrafa espete põe perto ali ó é um espete e deixa guardado você tá usando até para regar suas destaca caso não esteja chover nessa região procure uma outra água ou então deixa a água da torneira agora deixei ela um mínimo uma semana ela com coberta com a tela em cima para o caso do mosquito para evaporar sem por cento senão não vai dar certo vai simplesmente secar sua estaquia não vai dar certo bom pessoal a minha dica é essa aí tá faz com tudo sendo que vai dar certo se gostou tá deixa o seu like compartilha para que outras pessoas saibam disso aí tá isso é muito importante se liga no canal pode mais novidades por aí tá em breve eu tô tô trazendo de volta o cozinho horta tá a gente vai tá aquele projeto que eu falei do hortifruta já tá começando né já tá vendendo tal mas a gente vai concretizar de um negócio em cem por cento aí já vai abrir uma loja a primeira hora da gente tá em breve aí agora daqui a gente vai tá mostrando negócio vai dar certo eu creio de quando eu ponho uma coisa na cabeça tem que fazer né só tem que fazer as coisas com o pé no chão né e com sabedoria eu vou dar certo uma só isso aí forte abraço a todos fico com deus e se ligar aqui próximo eu vou fazer o enraizador com batata ok tchau até o próximo vídeo